Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oficial do Batu Pirate para o tentativo de reclamo de mundo. Dese heren, bem-vindos a Bélewa, para o início do mundo de 50 horas de bairro de Pirate. A porta vai nos criação. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... O que é isso? Abertura Abertura